Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade aí da nossa subida da Torre Retorcida Fatal. Estamos chegando aí perto do fim, provavelmente amanhã ao meio-dia a gente já vai ter terminado, né? Ela vai liberar às 11, eu passo ali normalmente uma horinha depois. Então hoje, dia 28 do set, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Então a gente ainda vai ter o reset ainda das 11 da noite, esse reset ainda é da parte da manhã, eu tô gravando às 10 da noite, então eu tô aqui em cima da hora. Então provavelmente amanhã ao meio-dia a gente já vai ter fechado a torre, ok? Deixa aqui nos comentários se você também tá nessa mesma dinâmica que eu, se você tá mais atrasado, se você já tá mais adiantado, tá? E compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá? Partiu! Vamos subir a torre. Vamos abrir aqui o game. Na correria, porque o tempo tá passando, nosso time é o mesmo ainda, luta 173. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, os equipamentos que estão nos personagens, ok? O drop de raras não tá muito bom. Tem amigos aí que já estão com as raras no 5, no 7, todas elas nessa situação. O meu ali do pai da semana não vem de jeito nenhum, tá? Ainda muito baixo, só as duas de brutales que estão ali entre nível 5 e nível 6, tá? 4 e 5, né? 5, 6, 5 e 5 por cento de perigo, tá? Então, vamos lá. Bem, esse aqui é bem que parece ser tranquilo, então vamos deixar no automático. Pra poder, a gente tentar ganhar um pouquinho de tempo aí. Enquanto isso, a gente vai conversando. Vamos falando aí sobre as lutas que vieram... As lutas que vieram na torre. Teve lutas aí muito complicadas. Deve ser 65, deve ser 64. Ah, travou o jogo. Faltava essa. Deixa eu desabilitar. Oh! Ufa, conseguimos. Tá vendo? Infelizmente, o boro tá bugado. Quando você mata o boro, dependendo de como tiver o jogo, isso acontece, tá? Mas ainda bem que a gente tirou ali do automático e desbugou. Espero finalizar... Não, aí. Bugou de novo. Ah, agora bugou de vez. Deixa eu ver. Agora bugou de vez a luta. Aí, não faz mais nada. Ai, meu Deus do céu. Tá complicado assim o jogo. Aí, agora já era. Bugou de vez. E aí? Então, menos uma luta. Não tenho o que fazer. Vamos sair da partida. Infelizmente, é isso aí. Isso aí que me mata. Desanima jogar por conta disso. Vamos lá. Pronto. Vou até trocar o time aqui. Vou colocar o... Do Scorpion. É da marca da morte pro Goro não ressuscitar. Porque quando o Goro volta, tá isso aí na partida. Infelizmente. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu já passei por isso em outras lutas também. Na normal. Então, eles precisam rever isso aí o mais rápido possível. Porque tá complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vou aplicar a marca da morte. Calma aí, Scorpion. Não mata, não. Isso. Deixa ele encher um pouco a vida. Isso. Beleza. Já é o suficiente pra gente matar. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma, calma. Pra gente não correr esse risco aí. De acabar vindo esse tipo de problema. Infelizmente. Vamos lá. Ventos árticos. Vou ligar aqui o automático agora. Porque se não consegue aparecer de boa. De novo. Opa. Calma. Beleza. Boa. Já começamos bem. Perdendo uma luta pro servidor. Então. Vamos lá. Vamos lá. Que tem luta na 180 de chefe. Precisa ver se a gente vai passar raiva. Como é que vai ser. Tô bem ansioso pra ver. Luta a 176. Ita, não. Não era pra ter clicado. Se eu morrer já era. Era pra eu ter trocado de time. Agora eu vou ter que jogar isso aqui no manual. Porque se não o Scorpion vai morrer pra... Pra virar de assassino. Se eu deixar no automático toda hora vai ficar dando lesão. E o meu cabal não tá com muita vida. Então. Eu preciso ver isso aí. Vamos lá. Cegueira. Não. Vamos lá, vamos ver. Beleza. Vamos na nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, pronto! 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 Mano! Pronto! mas é muito chato, claro. Não, 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 não defende. Falei? Sabia que ia dar problema. Sabia. Sabia que isso ia acontecer. Caraca, duas lutas a menos já. Tá complicado essa subida, hein? Vamos lá. Carregar o segundo time aqui. Sabia que isso ia acontecer, cara. Sabia. Sabia. Sempre que vem luta de somente um no início, lá no final, né, no caso, se der mole, já era. Não tenho nem tempo de defender. Esse especial glitch dela, impressionante, 900 mil de vida. Você nem finalizar o combo. Minha cura está desesperada. Por isso que ele não ia deixar jogar. Tem que esquivar. Esquevasse ou seria o time das assassinas. Dependendo. Está todo mundo com 900 mil. Caraca. Caraca, não acredito que a gente perdeu aquela lata de bobeira. De bobeira. De bobeira. Vamos parar na 186. Provavelmente a gente vai fazer a luta de Sheffield em duas. 183. Aí a noite. No caso daqui a meia hora. Quando for 11 horas. Vai ser 198. 197. É isso. Amanhã é meio dia mesmo. E vai dar para finalizar a torre. Já não vai dar para finalizar a torre hoje à noite. Infelizmente. Caraca, está os três. Um raio-x. Como assim? Calma aí. Qual é o modificador? Fortalecido. Inmigos começam com o poder extra. Caraca, tinha que ter botado o raid clássico. Para poder drenar. Caraca. Chegou todo mundo na partida com o Papa Blue já. Caraca. Que doideira. Tem que matar o Mop primeiro. Beleza. Ótimo. Matou o Mop, está bom. Todo mundo com 900 mil de vida. Todo mundo. Luta passada. Todos eles com 900 mil de vida. Os três da equipe. Doutor. Por favor. Tá bom. Terminado. Mais um dos laços. Ahn. 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 Ok, mas aí eles estão com o que? 9, 9, 4 Caraca É galera Galera que está subindo com conta intermediária Vai passar a perta Nessa reta final é da torre Vamos lá, deixa eu ir no automático Vamos ver se dá É isso que eu entendo Veio duas lutas pedreira A gente quase perdeu duas vezes Tive que trocar o time ali Tive que desabilitar o automático Senão a gente ia perder fácil E aí agora vem dois times Com 300, 400 mil de vida Metade da vida Impressionante Dá para entender a dinâmica desse jogo não Eles fazem umas lutas intermediárias ali Que é para o cara ficar preso mesmo Desistir do jogo Então comprar pacote Alguma coisa desse tipo Porque não faz sentido algum Passei por duas lutas agora pedreira Luta que até travou Por conta de bug da torre E aí Agora vem uma luta Totalmente aleatória Entendeu Ok De lá será Vamos lá Meio milhão de vida Um milhão e meio de letal Tem que fazer isso aí em chefe Para a gente poder levar em uma luta só Leador letal desse aí em chefe Já era A gente passa com uma luta só Sem problema nenhum Fácil Chefe Seria com dois milhões e meio de vida Do um letal desse de um milhão e meio Já era Muda todo o rumo da luta É brutal Ele tinha os três Luta 179 É galera Temos 28 minutos aí 28 não São 10 e 32 agora Temos aí 20 minutos Para finalizar esse reset A gente ainda vai perder lutas ainda do reset E aí A gente mesmo bugou E aí E aí E aí Cabe Você overestima sua habilidade. Eeeh lasqueira time MK11 letal x5 x5 xx xx meu deus xx xx e 7 Não dá nem para tentar... Deixa assim mesmo. Vamos lá. Mara que a gente pelo menos consiga fechar aqui a 180. Acho que a gente ainda tem mais de 5 lutas né. Não dá sim 6 lutas não é possível. Vamos ver. Não dá para ser o time MK11 porque senão os corpos vão ficar dando vida para ela. Ah 1.800.000. Ok. Vai atordoar e o cabal vai entrar na batida. Ah troquei. Ah pô é muita pessoa engraçada né. Só para eu trocar que mudou o personagem. Pô. 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 Interessante. Pô. Caraca 3 milhões do mundo. Pô. Interessante prender o número da partida. Pô. Já tá com especial 2 pontos. Não deu nada. acabar com especial 2. Um minuto já Caraca, nem encostei no cabal Vai turdoar, o cabal vai vir Ok Eita Cadê agora o letal? Pra ajudar Agora já dá um hit kill Um minuto Toma aí, Jade Ajuda a gente aí, que você é chata pra caramba também Boa Vamos pelo menos levar a Jade Ai Tchau Jade Ih Tá com equipamento pra não morrer, mano Ela foge Igual o chapéu lá do Daquela torre Chapéu de Eu não sei Acho que é Que quando eu tava perto de morrer, ele saia da luta Ah, sério Brincadeira Era pra ter matado ela E agora ela vai fugir de novo E aí Depois ela vai morrer Olha só a loucura que vai ser Olha Olha Eliminar ela Vamos ver Ela não viu Ela não tá com equipamento Mas Ela viu Ela foge É É Agora Agora, Luquem Preciso do letal aí Segunda luta Segunda luta Segunda luta Segunda luta Já era Todo mundo com Marca da morte Agora Já era Segunda luta Segunda luta Segunda luta Já era Pô, dá Ele tá enchendo a vida Como é que ele tá enchendo a vida Num golpe básico, mano Caraca Tá enchendo a vida Num golpe básico Caraca É Três rounds Tá enchendo a vida O que é isso? Sai daqui! aí na 200 né 5 pelo menos todo mundo na alma eu vou botar um brutality e agora não vou botar um brutality não assim mesmo ai caraca eu não entendi nada ali o noob regenerando daquele jeito cara que doideira alguma carta ali de no x da época da torre da vampirismo que loucura que foi gerando poder e o cara ainda tá cego de novo escudo cabaco só pode ser piada sempre que der especial ele vai isso vai acontecer mesmo maravilha que isso de especial ele ganha em vulnerabilidade caraca que loucura o tempo passando o tempo passando o chatice pelo menos viesse um diamante agora já que tem chance de diamante na 180 tá bom né pelo menos pegar uma luta dessa enjoada mas duvido que vai vir diamante aqui duvido vai vir um ouro muito do caraculeiro até que o olho é bom mas falei pô duvido que vão me dar diamante aqui impressionante caraca mano 818283 até que a gente parou onde a gente tinha imaginado né 818283 a próxima vai ser 184 e aí 184 já para na 199 e aí amanhã a meio às 11 da manhã nós teremos aí 15 minutos para poder fechar ou seja estamos atrasados que era para a gente terminar hoje a noite agora só 10 e 40 e terminar agora as 11 nesse número 10 das 11 e se fosse o último dia e caraca o que se fosse a nossa quarta subida eu não ia ter o reset de 11 da manhã eu só ia ter o reset agora de 11 da noite e aí eu ia parar na 199 então a gente na próxima subida aí a gente tem que correr a passar para trás dessas duas que a gente fez três 360 a gente fez três 3080 a gente fez três e agora provavelmente na 200 a gente vai fazer mais três ou quatro também entendeu então a gente tem que correr no próximo reset para gente fazer no máximo duas em cada um vamos ver se a época que a gente vai ganhar se for a foca né eu espero que seja a gente consiga reverter isso aí a nosso favor e também as raras raras que vão vir né na 110 da normal a 160 aqui da fatal também espero que venha algumas aleatórias aí porque até agora a gente não ganhou nada aleatório nessa torre a gente só ganhou um rara aleatório na 2 da normal quando a gente fechou a primeira vez se não me engano que eu trouxe para vocês a luta de chefe e sobrou duas lutas e aí a gente fechou duas lutas em vídeo e veio uma rara mas fora isso a gente não ganhou mais nada teve gente só ganhou mais um reset você ganha cinco raras é jogo ajuda a gente aí né só vem ouro só ouro vem mais nada além de ouro fica aqui a minha indignação só vem ouro ouro magia negra ataques letais aí último time dragão negro magia negra para quem operações especiais estão seio é então só o mope que vai estar seio restante não tá aí 27 minutos de vídeo a gente passou de tudo de ruim nessa nesse reset a gente teve luta que travou rng que não ajudou e nenhum e nenhum drop decente é impressionante é isso que dano é esse que é isso ai só letal caraca é letal e magia negra né então e aí seu rei mesmo com de vida boa só ficou beleza saiba entrar um morro para salvou ele ainda Você sobreestima sua habilidade. 4XXX. Ah, mano. Sério? Que ele vai estar com guerra climática no X? Caraca. 4XXX. Caraca. Vai estar todo mundo aqui com um milhão de vida. Um, dois milhões de vida. E aí já sabe, né? Vai ser igual aquela luta que a gente pegou o Sub-Zero Guerra Fria. E toda hora ele congelava a gente. Porque vinha o vento dos árticos e ainda estava com guerra climática. Caraca. Então é isso aí, galera. É isso aí que nos espera daqui a pouco. São 10h47 agora. Daqui a 13 minutos a gente vai começar a fazer essa subida aí. Então se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo aqui no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal. Fiquem com Deus e abraço aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.